Alô secadores, aborta a missão porra, aborta a missão, dá uma de maluco, fala que tá com Alzheimer, esquece o futebol porra, se liga no papo do ninja sincero, esquece o futebol, abandona porra, joga o secador pro alto e vai ver baseball, basquete, handball, vai ver os caralho, o Flamengo tá pica esse ano, vai perder mais não porra, tu não vê o Bruno Henrique aí, a fase dos caras, Bruno Henrique perde pênalti, a bola cai no pé dele na sobra, gol, dois minutos depois, o Machada do Gesso, bota o Bruno Henrique de cara, cavadinho em cima do Cássio, 1,99m, gol do Flamengo, começa o segundo tempo, 30 segundos de jogo, gol do Bruno Henrique de novo, 3 gols do Bruno Henrique, vai pedir a música caneta azul no Fantástico, com direita cavalinho com a camisa do Flamengo, porra, tá de sacanagem, esquece porra, aborta a missão, o Jesus é o culpado porra, esse treinador tá ensinando os caras a jogar bola, até o Vitinho fargou na gaveta, vai tomar no cu, aborta a missão, o secador, não dá mais, abandona o secador, vai ver baseball, porra, esse ano não dá mais, não dá mais, desisto!